Voltamos gente, olha o Esporte Campeão esteve presente na seletiva, olha na Copa das Confederações de Tênis de Alagoas, foi destaque, veja. Olá Eduardo Canuti e a todos que estão assistindo ao programa Esporte Campeão. Estamos aqui no Hotel Ritz, na quadra, para acompanhar a seletiva para a Copa das Confederações, que vai ocorrer no mês de julho em Uberlândia, Minas Gerais. E a gente está acompanhando dois garotinhos que estão disputando uma única vaga na categoria 14 anos. Vamos lá nos acompanhar? Diversos jovens atletas participaram da seletiva para a Copa das Confederações, que acontecerá entre os dias 21 a 25 de julho em Uberlândia. E os tenistas buscaram em quadra conquistar uma das vagas que tem quatro categorias, 12, 14, 16 e 18 anos no masculino e feminino. O presidente da Federação Alagoas de Tênis explica como funciona a seletiva e fala da expectativa em relação aos 25 atletas que conquistaram a vaga para a competição em Uberlândia. Nós estamos fazendo aqui uma seletiva para a Copa das Confederações, que é o maior torneio infanto-juvenil do país, com as categorias que vão de 12 até 18 anos masculino e feminino. Nós estamos levando, dessa vez, 25 atletas ao total entre masculino e feminino. Essa categoria que está fazendo hoje aqui no Hits Tênis Clube, essa seletiva, é a categoria de 14 anos masculino. Por que isso? Porque nós tivemos atletas suficientes para suprir a quantidade que a gente precisa levar e passou esse número de atletas. Então a gente tem mais uma vaga e nós estamos fazendo essa seletiva hoje para saber qual é o atleta que vai acompanhar o restante que já está convocado. Com apenas 10 anos, o João Guilherme conquistou uma das vagas e vai representar Alagoas na Copa das Federações. Ele ficou muito feliz com o resultado e a oportunidade de representar o Estado. Não foi dessa vez que o jovem tenista José Ricardo conquistou uma das vagas para a competição. Mas o momento serviu de aprendizado para os próximos campeonatos que estão por vir. Eu gostei muito, serviu de aprendizado para mim, para na próxima, se Deus quiser, eu ganhar. E para levar os 25 atletas é necessário uma equipe preparada que dê o suporte que eles precisam durante a competição. Um dos capitães conversou conosco e explicou a sua função durante a Copa. Minha função é de acompanhar os atletas em quadras e para todos os jogos tem que ter atletas participantes. As horas que estão em jogo tem que ter o capitão na quadra para manter a calma dos atletas, dar um feedback do que ele precisa durante os jogos. Gilson, presidente da Federação de Tênis, um grande abraço, parabéns pelo trabalho e parceria com o pessoal do Hotel Ritz. Viu? Olha, sem perder tempo, o próprio Epitácio que coordena esse segmento contínuo, que inclusive foi convocado para participar da seleção brasileira na Copa das Confederações. Mostra para vocês também atletas de beat e tênis que são destaques nacionais. Veja! Olá, Eduardo Canuto e a todos que estão assistindo o programa Esporte Campeão. Eu estou com duas atletas alagoanas, a Agatha e a Lili, que vão falar um pouquinho sobre essas competições que elas estão participando este ano de beat e tênis. Elas que estão previstas para ir para algumas competições como Brasília, Porto Rico, estão em busca de conquistar esse apoio junto às pessoas, aos empresários, para conseguir representar o estado de Alagoas, elas que são a número um do estado de Alagoas, representar o estado nas competições nacionais e internacionais. Agatha, fala um pouquinho sobre esses treinamentos que vocês realizam, vocês que estão dia a dia se capacitando, trabalhando a técnica para estar entre as melhores, não só do nosso estado, mas entre as melhores do país. Isso, a gente acabou, a formação é nova, a gente resolveu estar jogando junto agora, porque a gente mora na mesma cidade, então fica mais fácil para a gente ficar treinando junto. Então a gente também está com o treinador agora focado, né? Então a gente está treinando todos os dias em busca do nosso objetivo. Só que para a gente poder viajar é complicado, assim, cada uma tem até uma ajuda, um apoio de patrocínio, né? Só que ainda é muito pouco para a quantidade de torneio que tem por aí. E para a gente estar fazendo essa gíria, né? A gente joga os campeonatos que são internacionais, a gente roda o circuito mundial. Então tem torneio fora, tem torneio na Amazônia, tem torneio em Brasília, Porto Rico. E não adianta só treinar se a gente não consegue viajar. E para se manter bem colocada no ranking, vocês precisam estar participando em competições? Ah, sim. Se a gente deixa de ir, a gente vai caindo no ranking. Exatamente. E aí, Lili, vocês que formaram essa dupla recentemente, conta para a gente sobre essa expectativa de participação em outras competições, tanto nacionais como internacionais. É, eu estou muito feliz com essa parceria com a Agatha, porque se a gente for ver o ranking, as melhores do mundo, elas estão sempre ali jogando juntas, treinando juntas. Na hora dos jogos difíceis, esse entrosamento, esse dia a dia, essa entrega, né? Todo a gente, os treinos diários fazem a diferença na hora dos jogos mais duros. E muito animada aí com essa parceria. E quais as competições que vocês estão com estimativa de participação este ano ainda? Ah, tem competição nos Estados Unidos, Porto Rico, Brasília, Amazônia, o mundo todo. Mas estamos aí em busca de ajuda, apoio para poder rodar o circuito e melhorar o ranking. E vocês, Agatha, tem algum contato ou algum e-mail, ou mesmo Instagram mostrando o trabalho de vocês para conseguir mais apoio, né, de pessoas que simpatizam com o esporte, que querem investir na dupla? A gente tem o nosso Instagram, né, é Agatha Vanderlei e Lili Ferreira. Quem quiser entrar para saber mais, até saber dos nossos torneios, eu posto tudo sobre o torneio, o resultado, o ranking, né, que a gente está, tem tudo lá detalhado. E se quiser apoiar também é só mandar uma mensagem que a gente conversa. Agatha, muito bem, estamos muito felizes, cara, mas eu não tenho como não dar destaque a Lili Ferreira, que eu vi pequena, cara. Há 16 anos, nós fizemos uma matéria linda sobre a Lili, ainda morando no Brasil, se destacando nacionalmente, indo para os Estados Unidos competir, saber que você está de volta, Lili. Estamos muito felizes, viu? Olha, pensa, fiquei muito feliz e muito orgulhoso de saber que você está entre os melhores no cenário nacional, viu? Parabéns, um beijo. E agora vamos ao intervalo comercial e não perca no próximo bloco. E o curso técnico de Karatê e o nosso querido B-Boy no Arnold e São América. Voltamos já!